Boa tarde pela minha Sofia e pelo Sérgio. Olá aos dois, muito boa tarde. Que bom ver-vos aqui, quase que é milagre, não é? Com a novela já aí no ar, quase que é milagre. Eu vim direta das gravações para aqui, estava a ver que não chegava. Pois, e tu gravaste hoje? Não, hoje não, hoje não, hoje estavas descansadinho. É assim, eu já vos explico o que é que está aqui. Quero só, não tenham medo, vindo de mim não há razão para medo que eu não faço mal a ninguém. De ti não saem, mas da tua produção às vezes... A minha produção também é muito querida. Eu quero que vocês, antes de mais, e depois já vamos falar com mais calma, me falem um bocadinho do vosso papel nesta novela. Um dos vossos papéis, neste caso. Quem é que tu és nesta novela e o que é que é esta novela para ti? Olha, eu sou a Célia. É-me difícil falar da Célia, ela é muito complexa. A Célia não é somente uma vilã, é uma mulher... Ah, é a vilã! É uma mulher muito desequilibrada, com sérios problemas psicológicos. É o que eu chamo de uma bomba relógio, nunca se sabe muito bem com o que se contar dela. A única coisa que a faz gente é o amor que ela tem pela filha e nem esse amor a adoça. Portanto, é um desafio daqueles mesmo... E eu gostava tanto de poder contar mais. E não podes, eu sei. E não, por isso eu não vou puxar muito pelas perguntas, porque nós queremos que as pessoas vejam a novela. E depois vou-me cruzar com o Sérgio. Com o Sérgio, com a personagem dele, o Raul, que também é pera-doce. Então, e o de um Sérgio, também já ouviu dizer que é boa pessoa, não é? Eu e o Raul também, é o vilão da história. Também não é nada vilão? Somos um casal de vilões aqui. E o Raul é um homem que não assume os seus compromissos, é um homem que não trata muito bem a sua esposa nem o seu filho. É um homem que cometeu um crime no passado e que não conseguiu assumir as culpas e pediu ao tio para o ajudar e a encontrar alguém para assumir as culpas por ele. Entretanto, essa pessoa que foi presa vai sair da prisão e vem à procura de mim. Eu, por acaso, acho que a trama tem tudo aquilo que é preciso para a pessoa ficar agarrada. Tem todos os ingredientes. Não, tudo, tudo. Ouve lá, eu sou este bocadinho que sei. Eu sei mais, mas também não posso contar que foi proibida. Portanto, vai daí que o melhor é mesmo acompanhar a novela.